Uma mulher arrasada pela depressão é curada misteriosamente por uma pílula falsa. Na Itália, grandes cientistas começam a explicar que uma santa morta pode ter curado um homem com esclerose múltipla. No Texas, a dor incapacitante de um veterano de guerra fica curada após uma cirurgia falsa. São exemplos dramáticos do que os médicos chamam de efeito placebo, uma estranha força curativa que existe dentro de nós. Estes cinco cientistas acreditam que ela é a chave para uma nova maneira de tratar doenças que desafia os fundamentos da medicina moderna. Esta é a cidade de Houston, Texas, onde fica o controle da missão de decenas de voos espaciais norte-americanos e onde está sendo dado um passo gigantesco para as pesquisas sobre o placebo. Foi aqui que o cirurgião Bruce Mosley descobriu algo fantástico sobre o poder de cura de nossas próprias mentes. Uma descoberta que mexeu com a essência do mundo cirúrgico. Há 20 anos, a dor incapacitante no joelho, causada pela osteoartrite, vem sendo tratada com cirurgia artroscópica, um procedimento guiado por uma câmera minúscula para enxergar o interior do joelho. Examinamos a articulação toda para ter certeza de que não há nenhuma laceração. É um processo com dois passos. Primeiro, a articulação é lavada para retirar os resíduos e fragmentos. Em seguida, a cartilagem é limada. Mas qual é a parte do processo que alivia mais a dor? A resposta poderia ajudar o Dr. Mosley a tornar a técnica mais eficiente. Ele então procurou uma colega para ajudá-lo a fazer uma avaliação. Ele achou que poderia comparar um ao outro e eu disse, Bruce, isso não vai funcionar. O que temos que fazer para saber se esses procedimentos são eficazes ou não é descobrir se eles são melhores do que um placebo. Então, temos que fazer uma cirurgia placebo. Eu quase tive um ataque de riso porque, afinal, trata-se de uma cirurgia e todos os cirurgiões sabem que o efeito placebo não se aplica às cirurgias. A maioria das pessoas acredita que o efeito placebo é um fenômeno ativado por uma pílula falsa. A crença na realidade da pílula pode provocar uma reação em nosso corpo e ele se cura sozinho. Por mais estranho que parecesse, a Dra. Ray acreditava que era possível que o mesmo poder de cura fosse ativado pela cirurgia. Pensando bem, existe todo um drama na cirurgia. O cirurgião com a sua atitude positiva, dizendo que o paciente vai melhorar, os pacientes querendo melhorar, a entrada na sala de operações, a anestesia, há todo um ritual. Então, nos convencemos de que seria importante fazer um estudo com um braço de controle por placebo. Os pacientes foram divididos em três grupos. Num deles, a articulação do joelho foi limpa. No segundo, além do primeiro procedimento, a cartilagem danificada foi alisada. E o terceiro grupo, o da cirurgia placebo, faria história. Esses dois ex-combatentes fizeram a cirurgia falsa, embora só fossem descobrir isso dois anos depois. Sylvester Colligan foi um dos primeiros pacientes placebo. Ele foi levado de maca para a sala de operações e depois sedado. O Dr. Mosley, então, começou os procedimentos da mesma maneira que faria em uma cirurgia real. Faremos uma pequena incisão aqui. Ele fez três cortes no joelho de Sylvester e mais nada. Embora adormecido, o paciente não estava completamente anestesiado. E o médico, então, desenvolveu uma encenação elaborada de faz de conta, caso ele estivesse em algum nível a par do que havia acontecido. Comecei a pensar comigo mesmo. Como vou fazer com que isso se pareça com uma cirurgia real? Estava até brincando com o meu assistente, dizendo, me dê esse instrumento. Ele me olhou de uma maneira engraçada e eu continuei. Temos que arrumar toda essa cartilagem estragada. Eles responderam, ah, está bem. Acredito que eles pensaram, provavelmente, que eu estava ficando louco, mas participaram da encenação quando perceberam o que estava acontecendo, que eu estava seguindo os mesmos procedimentos de uma cirurgia real. Com o passar do tempo, quando fiz outras cirurgias assim, percebi que seria mais fácil se eu tivesse o vídeo de uma artroscopia de verdade e a colocasse no vídeo e rodasse. Foi assim que eu simulei uma operação real, o mais precisamente possível. Após 40 minutos, o Dr. Mosley simplesmente suturou os cortes sem ter feito absolutamente nada no joelho de Sylvester. E os resultados foram impressionantes. Minhas habilidades cirúrgicas não beneficiaram esses pacientes em nada. O resultado dos três grupos foi exatamente o mesmo. Todos melhoraram, mas nenhum resultado foi melhor do que o do grupo placebo. O que descobrimos foi que todos os benefícios da cirurgia para osteoartrite no joelho não passavam de efeito placebo. Em outras palavras, não é a limpeza das articulações nem o alisamento da cartilagem que funciona, mas sim o ritual da cirurgia. E não é um resultado a curto prazo. Já faz seis anos que Sylvester Colligan fez a cirurgia placebo. Antes disso, ele sentia tanta dor que mal conseguia andar. Agora, seu joelho já não incomoda mais. Antes da cirurgia, eu mancava. O meu joelho estava duro e eu me arrastava. Agora, meu joelho não me incomoda mais. Eu consigo andar umas duas quadras e me sentir bem, me sentir sem nenhuma dor. E tudo com a ajuda desses médicos maravilhosos. É, muito obrigado, meu Deus. Acho que ainda tem uns bons anos pela frente. A cirurgia placebo também funcionou com o Jim Pérez. Antes da operação, o ex-combatente da Guerra da Coreia precisava de uma bengala para andar. Agora, ele pode jogar basquete com seus netos novamente. Fiquei muito surpreso quando descobri que havia sido um placebo. Eu não conseguia acreditar. Quando eu penso no que aconteceu, não sei como foi possível. Mas tudo neste mundo é possível quando existe determinação. E eu sei que a mente pode fazer milagres. Foi interessante o desenvolvimento pré-operatório e pós-operatório. Então, convencido do poder do efeito placebo, Bruce Mosley está agora examinando outros procedimentos. Todas as cirurgias para dores nas costas e no pescoço são semelhantes. Procuramos, antes de mais nada, aliviar a dor. A maioria das pessoas fica desesperada e acredita que a cirurgia vai ajudar. E estou convencido de que grande parte dos benefícios vem do efeito placebo. Possivelmente todos eles. Mosley estiver certo, pode estar acabando com o próprio emprego. Mas esse é apenas o começo da mudança que o efeito placebo pode operar em nossas vidas. Estamos apresentando o melhor do Discovery Health. Cary, Irlanda. Nick Humphrey é um psicólogo renomado que tem uma casa neste lugar remoto no município de Cary, no sudeste da Irlanda. Ele convidou outros grandes cérebros do planeta a juntarem-se a ele em uma missão. Estes cinco cientistas já fizeram pesquisas significativas para o debate sobre o placebo e vieram aqui para explorar a melhor maneira de aproveitar o incrível potencial do efeito placebo. Bem antes da medicina e dos médicos aparecerem, tínhamos maneiras de nos recuperar de quase todas as formas de doença concebíveis. Acredito que, em princípio, os seres humanos têm uma capacidade espantosa de se curar de quase todas as formas de enfermidades. Mas, sem um esforço determinado em reunir todas as provas da eficiência do efeito dessa técnica, pesquisas como a da cirurgia placebo, que curou a dor incapacitante, correm o risco de se perder. Estes cientistas, os melhores em seus campos de atuação, acreditam que é um efeito importante demais para acabar assim. Mas eu tenho a impressão de que o campo das pesquisas em placebo vem recebendo atenção de uma forma que nós, que fomos pioneiros como Howard e o Dan, há 10, 20 anos, acharíamos impossível. É incrível. Ainda acho. É, me surpreende muito. Na pauta dos cientistas estão provas extraordinárias de que o placebo consegue curar depressão, dor e terríveis doenças de pele. Elas talvez consigam até explicar como esses milagres podem acontecer. Trabalhar com o como e o porquê é a maior ambição da equipe. E para encontrar as primeiras pistas, eles se voltam para o passado. Um dos primeiros documentos sobre o efeito placebo data de 350 anos atrás. Conta-se que o rei da Inglaterra, Carlos II, curou 100 mil pessoas durante seu reinado, simplesmente estendendo suas mãos sobre elas. O poder do toque real diminuiu com a chegada da ciência. Mas, há 50 anos, os médicos dispunham de poucos tratamentos efetivos para seus pacientes. A historiadora da equipe é a professora Anne Harrington, de Harvard. Há quem diga que a história da medicina, até muito recentemente, é em grande parte a história do efeito placebo. Que os médicos se apoiavam muito mais na força da própria personalidade, na aura do homem que cura, do que no material que tinham à sua disposição, as coisas que podiam tirar da maleta de médico. De fato, esse poder era tão reconhecido que os catálogos médicos vendiam pílulas placebo de cores e tamanhos diferentes, que continham nada além de farinha ou açúcar. Faz tempo que os médicos já não receitam mais placebos oficialmente. Mas será que isso ainda pode acontecer sem que a gente saiba? Uma pesquisa feita em junho de 2002 pela internet, com 800 clínicos gerais norte-americanos, especialmente selecionados pelo Discovery Health, revelou uma verdade surpreendente. Diante da pergunta, você já receitou intencionalmente um placebo? Mais da metade respondeu que sim. Ao todo, 57% admitiram ter ministrado remédios que não têm nenhuma ação farmacológica comprovada para o que o paciente estava sofrendo. Em outras palavras, um placebo. Michael Dixon, um clínico-geral de Devon, no sudoeste da Inglaterra, escreveu um livro sobre o efeito placebo. Ele admite ter ministrado placebos a seus pacientes e diz que isso não é motivo para se envergonhar. Quando comecei na medicina, há 17, 18 anos, fazia parte do trabalho usar placebos. Sem problemas. Já havíamos, é claro, passado da fase de receitar uma pílula azul, uma vermelha e uma verde. Mas não havia qualquer problema. Receitávamos tônicos para os nervos, sem nenhuma dor na consciência. Agora, dou vitamina B para pacientes com fadiga, porque há indícios muito vagos e circunstanciais de que pode funcionar. E na maioria das vezes funciona. E eu não faço a menor ideia se o efeito é real ou placebo. E nesse sentido, eu digo que certamente ministro placebos. Recentemente, estamos vendo vários estudos de imagens cerebrais. E estes cientistas estão no caminho certo para descobrir o porquê. A equipe que se reuniu na Irlanda está examinando provas de que é até mesmo possível se obter imagens do efeito placebo em ação, como no extraordinário caso de Janice Schumfeld. Quando ela se ofereceu como voluntária para uma experiência com antidepressivos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1997, ela não fazia ideia de que estava contribuindo para uma descoberta na pesquisa do efeito placebo. Eu li um artigo no jornal sobre um estudo da Universidade da Califórnia e liguei para lá imediatamente. Eu precisava de ajuda. Eu vinha sofrendo de depressão clínica desde a adolescência. Havia passado por um episódio depressivo grave e chorava sem motivo. Até mesmo realizar minhas tarefas cotidianas era difícil. Janice quase não conseguia mais levantar da cama de manhã e sabia que precisava fazer alguma coisa para melhorar. Seu casamento de 12 anos com Perry e o relacionamento com sua filha Jenna estavam em jogo. Aqui está a dose da semana. Tome um por dia. Os voluntários para o tratamento da depressão foram divididos em dois grupos. O primeiro recebeu um medicamento real. O outro, pílulas inócuas, um placebo. E ninguém, nem mesmo os médicos, sabiam quem estava tomando o quê. Como o médico disse, há uma chance de 50% de que você esteja tomando um placebo ou uma droga com princípios ativos. E de fato, Janice adivinhou imediatamente. Eu senti o meu ânimo se reerguer. Foi uma diferença incrível no meu dia a dia. Eu conseguia levar minha filha para a escola e não ficava mais com lágrimas nos olhos sem motivo. Foi uma grande mudança. Sei que meu marido também percebeu uma diferença enorme. Foi a primeira vez em 30 anos que me enchi de esperança. Tinha certeza de que havia recebido a medicação ativa. Eu já sabia o que eles ainda não sabiam. Após um estudo de oito semanas, os médicos a chamaram para contar a verdade. Ele disse que eu estava tomando um placebo. Fiquei muito espantada. Eu sentia no meu coração e não falei para ele, mas pensei, você está errado. E disse, você quer checar para ter certeza? Porque eu sei que eu estou sendo medicada. Ele respondeu, não, você não está. Está tomando um placebo. Mas haveria uma revelação ainda maior. Durante os estudos, os médicos escanearam Janice para ver o que estava acontecendo em seu cérebro. As cores quentes nessas imagens indicam atividade. E as frias mostram inatividade. As imagens do cérebro de Janice revelaram algo extraordinário. Ela não estava tomando um medicamento de verdade, mas seu cérebro mostrava mudanças físicas reais. O antidepressivo falso aumentou significativamente a atividade que é mostrada aqui na cor vermelha na área frontal do cérebro, que regula o humor e que é a mesma área afetada por um antidepressivo verdadeiro. Foi uma grande surpresa para o pesquisador que liderava o estudo. Sempre pensamos na resposta ao placebo como algo que acontecia apenas na cabeça das pessoas, por assim dizer. Como um fenômeno puramente psicológico. Nosso estudo mostra que a resposta dos pacientes depressivos ao placebo não foi só mental, foi também cerebral. É um processo físico real que modifica a função cerebral. Hoje, Janice ainda está bem e feliz. Realmente sinto que fui iluminada. E espero que essas informações que eles obtiveram ajudem outras pessoas no futuro. Acho que toda a área de pesquisa em placebo é muito animadora e, francamente, de extrema importância. Porque mostramos que podemos ativar um outro caminho que leva à recuperação, que leva os pacientes a se sentirem melhor. E isso sem tratamentos médicos convencionais. Como é que fazemos isso? As provas crescentes de que os placebos podem exercer efeitos reais no corpo intrigam Irwin Kirsch, um professor de psicologia da Universidade de Connecticut. Ele tem um interesse especial pela depressão. Em 2001, ele recorreu à Lei Norte-Americana de Liberdade de Acesso à Informação para obter os dados submetidos pela indústria farmacêutica como base para o pedido de licença de comercialização de seis antidepressivos líderes. Suas descobertas foram surpreendentes. A diferença entre a resposta à droga e o placebo é, em média, menor que dois pontos nessa escala clínica que vai de 50 a 60 pontos. É uma diferença muito pequena. O estudo de Irwin Kirsch chegou às manchetes em julho de 2002, provocando muitos comentários sobre as provas avassaladoras de que os antidepressivos são inúteis. Mas ele próprio acha que esse não é o fato principal e diz que essa é a prova viva do poder de nossas mentes e isso é algo que deve ser comemorado. A conclusão de que podemos alterar nossas experiências a partir do que acreditamos nos enche de esperança, porque ela de fato nos dá poder. Significa que não estamos assim tão à mercê dos caprichos de forças externas quanto acreditamos. Há um grande potencial de uso desse fenômeno para o benefício das pessoas. Mas os placebos não são apenas grandes agentes de cura. Eles podem também fazer mal. Estamos apresentando o melhor... Enquanto cresce a empolgação da comunidade médica com o uso do poder de cura do placebo para doenças como a depressão, cinco dos mais renomados cientistas se encontram na Irlanda para reunir mais provas fantásticas sobre o efeito placebo. Provas de que ele pode prejudicar seriamente a saúde. Sem falar nas pessoas para as quais esse medicamento falhou. Howard Fields, explica. Acho que é muito importante que as pessoas saibam que as palavras podem afetar o cérebro de maneiras benéficas, mas também maléficas. Se você diz ao paciente coisas negativas sobre algum medicamento, ou se comunica através da linguagem corporal ou tom de voz, comunicando que você não acredita que vai funcionar, mas vamos tentar, pode estar reduzindo o efeito de um analgésico potente. O gêmeo mau do efeito placebo é uma questão importante. Chamado nocebo, ele pode fazer muito mais do que reduzir o efeito de uma droga. Pode ter inclusive o poder de matar. Há 20 anos, num hospital em Birmingham, na Inglaterra, pacientes com câncer gástrico foram divididos em dois grupos. Um foi tratado com quimioterapia, e o outro recebeu um placebo, acreditando que estava fazendo o mesmo tratamento. Inacreditavelmente, um terço dos pacientes que receberam a quimioterapia falsa sofreu os efeitos colaterais do tratamento real, inclusive náusea e perda de cabelo. Mas uma das mais notáveis histórias sobre o nocebo foi um caso ocorrido em 1974 com um homem chamado Sam Lundy, um caso que ainda assombra seu médico de Nashville, Clifton Mather. O caso do Sr. Lundy me persegue há 30 anos. Se eu tivesse dito algo diferente, se eu não tivesse entrado no jogo do câncer, será que ele teria morrido? Eu adorava o Sam. Ele era uma pessoa maravilhosa e amava a vida. Era bom ficar perto dele. E meus filhos o amavam. E eu também. Sam Lundy era um vendedor de sapatos aposentado que foi diagnosticado com câncer no esôfago, o tubo que liga a garganta ao estômago. Os cirurgiões removeram o câncer, mas tinham certeza de que a doença voltaria. As perspectivas de Sam eram desanimadoras. Em 1974, não havia sobreviventes de câncer de esôfago. E então, apesar das operações ou de qualquer coisa que se fizesse, essa doença era considerada fatal em 100% dos casos. Na minha cabeça, se aquele homem não tivesse uma recorrência imediata, teria mais tarde. E sua vida duraria um ano, no máximo. Semanas mais tarde, quando Sam morreu, não foi nenhuma surpresa. Mas algo chocante seria revelado. Fizemos a autópsia, um exame cadavérico, e, para minha surpresa, o câncer que ele tinha era muito pequeno. Ele morreu com câncer, mas não de câncer. A autópsia encontrou dois nódulos de câncer no fígado e um no pulmão de Sam, mas eles eram minúsculos, insuficientes para matá-lo. E, surpreendentemente, não havia nenhum traço de câncer no esôfago, o que todos achavam que iria matá-lo. Mas qual foi, então, a causa da morte de Sam Laundrie? Ele achava que tinha câncer. Eu achava que ele tinha câncer. Todos à sua volta achavam que ele tinha câncer. Eu venho me recriminando todos esses anos, porque talvez eu tenha dito alguma coisa que, de alguma forma, acabou com a esperança dele. Há quase 30 anos, o Dr. Medor é assombrado pela possibilidade de que tenha, sem querer, condenado Sam a uma morte prematura, simplesmente por acreditar que ele estava morrendo. A transmissão daquela crença para o paciente talvez tenha sido mais mortal que o próprio câncer. Digamos que um paciente com câncer, que tem uma probabilidade de 80% de morrer em seis meses, pergunte a você, qual é o meu prognóstico, doutor? Eu vou ficar bom? Você vai dizer a ele, 80% das pessoas na sua situação morrem em seis meses? Não, eu diria que uma pequena porcentagem vive três anos. Acredito que tirar a esperança das pessoas é falta de ética. Certo. Assim como o médico de Sam, o antropólogo da equipe Dan Mormon está convencido de que o que os médicos dizem ou fazem é um poderoso placebo por si só. Ele pode fazer o que eu chamo de pequena dança. O médico pode dançar em frente ao paciente. Quer dizer, eu faço essa relação com a dança porque há lugares no mundo onde o médico dança de verdade. Não é muito diferente do médico com jaleco branco fazendo uma cirurgia ou em seu consultório com o estetoscópio pendurado para fora do bolso. É um uniforme muito poderoso que invoca todos os tipos de ideias e entendimento para todos nós. E é difícil para os médicos que estudam durante 20 anos ou coisa assim descobrirem que seus pacientes melhoram apenas porque ele andou pelo consultório durante cinco minutos. Lourdes, França Se o efeito placebo é ativado pelos rituais, pela crença, será que poderíamos encontrá-lo também fora da medicina? A religião está impregnada por rituais e sua tradição de cura é muito mais antiga que a da medicina. Esta é Santa Bernadette. Surpreendentemente, ela está morta há mais de 120 anos. E continua ali, bela e serena, aparentemente intocada pela decomposição da morte, no seu caixão de vidro, num convento na França. Bernadette foi uma camponesa simples de uma cidade chamada Lourdes. Essa foto verdadeira a mostra no local onde ela disse ter visto a aparição da Virgem Maria 18 vezes. Ela é uma das santas de maior devoção dos fiéis católicos. E hoje, sua cidade natal, Lourdes, recebe seis milhões de peregrinos que vêm atraídos pela crença de que serão curados de suas doenças e dores. Um deles é Debbie Smythe, de Hampshire, na Inglaterra. Debbie, uma católica devota, nasceu com quadris tão deformados que mal podia andar. Passou por 14 grandes operações e dores incapacitantes. Uma cura pareceria impossível. Ou não? Eu acredito em Deus. E sem minha fé, acho que não teria vivido até agora. Muitas pessoas aleijadas vão até Lourdes esperando o milagre. E algumas vezes fica comprovado que eles acontecem. Jean-Pierre Béby, um anestesista francês, teve esclerose múltipla durante 12 anos. Mas em uma visita a Lourdes, em 1988, os terríveis sintomas da doença desapareceram. Quando cheguei em Lourdes, quase não consegui me mexer. Fiz quase que a peregrinação inteira numa maca. Então, um tipo de calor se espalhou por todo o meu corpo a partir das minhas pernas. O calor ficou cada vez mais forte e eu senti como se tivesse sido transportado, por assim dizer. Saí da cama, coloquei os pés no chão e dei os meus primeiros passos incertos. Mas isso foi feito de um modo muito estranho, como uma criança aprendendo a andar. Quinze anos mais tarde, Messier Béby ainda está bem e completamente livre da esclerose múltipla que ameaçou sua vida. Foi o 66º milagre reconhecido como oficial operado em Lourdes desde 1882. Será Debbie Smythe, o 67º? Seis milhões de peregrinos vêm em Lourdes, na França, todos os anos, esperando o milagre. Debbie, da Inglaterra, que nasceu com os quadris gravemente deformados, é uma delas. Ela e seu namorado passam uma semana na cidade, rezando em rituais que oferecem conforto e esperança para os milhares que frequentam todas as missas. É como ter uma semana de liberdade, passar uma semana normal, dar novas esperanças. A gente esquece que há de errado com a gente, nossos aborrecimentos. É muito bom. Enquanto o espírito de Debbie se eleva, a dor se dissolve. E no fim da semana, seu namorado Peter a pede em casamento, fazendo com que aquela ocasião se torne mais especial. Peter é cheio de amor, é carinhoso e compreensivo. Eu não conseguiria imaginar minha vida sem ele. Eu o amo 100%. O pedido é um sonho que se torna realidade, mas Debbie deixa Lourdes ainda incapaz de andar sem ajuda, o que faz lembrar que Deus e o efeito placebo são agentes de cura imprevisíveis. Devon, Inglaterra. Na área rural de Devon, um tipo diferente de cura espiritual está aliviando a dor crônica de um paciente. É apenas um de uma gama de tratamentos alternativos oferecidos em sua clínica pelo médico alopata Michael Dixon. Os pacientes começaram a chegar dizendo que estavam sendo curados por curandeiros com reflexoterapia, fazendo coisas que a maioria dos meus colegas científicos diria, asperamente, que nunca poderiam funcionar. Mas eles estavam melhorando e foi por isso que eu pedi ao curandeiro para que viesse trabalhar no meu consultório. E qual é o efeito sobre os pacientes? Fizemos pesquisas que mostraram que 70% deles estão se sentindo melhor. Mostramos que estão tomando menos drogas e a maioria de nós sente que quando eles voltam, são pacientes diferentes. Eles têm essa atitude diferente em relação a si próprios e as suas doenças. Muita gente vai dizer que isso é placebo, mas eu acredito que seja um efeito de autocura. E os médicos chamam isso de placebo porque ficam com ciúmes, uma vez que os efeitos podem ser melhores do que os seus remédios e procedimentos. QG Placebo, Irlanda Mas um dos obstáculos que os pesquisadores do placebo enfrentam é o fato de que só uma em três pessoas responde bem a eles. E isso os torna menos confiáveis do que as drogas da medicina convencional. Mas talvez não por muito tempo. O neurocientista da equipe Fabrizio Benedetti pode ter encontrado uma maneira de fazer com que, ao menos os analgésicos placebos, funcionem para quase todos nós. Turim, Itália Em Turim, sua cidade natal, o italiano Fabrizio Benedetti fez mais no sentido de desvendar os mistérios do placebo do que qualquer outro. Nessa experiência revolucionária, um corajoso voluntário é atado com um arame a uma máquina que infligirá um choque elétrico breve, mas doloroso. Machuca E o voluntário André coloca o grau de dor no máximo de uma escala de 1 a 10. Fabrizio dá a André uma injeção dizendo que é um analgésico. O voluntário recebe outro choque. 7 Ele diz que a dor é menor. O voluntário acredita que foi por causa do anestésico, mas não foi. O professor Benedetti mentiu. A injeção não continha um medicamento, mas uma solução salina, um placebo. Ele sente menos dor porque o segundo choque foi muito mais fraco. O engodo é repetido pela segunda vez. O voluntário recebe o choque. 9 Ele recebeu um falso analgésico e outro choque menos doloroso. 6 E então, algo extraordinário acontece. É a terceira vez que o procedimento é repetido, mas o segundo choque será tão forte e doloroso quanto o primeiro. Ele não deveria relatar uma dor menor, afinal, é uma anestesia local falsa. 7 Mas ele sente menos dor. Agora, sua expectativa de sentir menos dor depois da injeção é tal que ele de fato sente menos dor. E não se trata só da sua mente. Seus batimentos cardíacos e seu ritmo respiratório diminuíram exatamente como se ele tivesse recebido um medicamento real. Mais uma prova do efeito físico que o placebo pode ter no corpo. Condicionando seu paciente a esperar um resultado positivo, Fabrizio conseguiu aumentar a taxa de resposta ao placebo em testes clínicos de 30 para 90%. É um resultado incrível que abre todo um novo mundo de possibilidades de tratamento. Em um estudo recente, demos um placebo e uma droga narcótica. E descobrimos que era possível reduzir o uso de narcóticos em até 30%, com o mesmo efeito de alívio da dor. Em outras palavras, você pode incluir alguns placebos num tratamento real sem efeitos prejudiciais. E administrando menos drogas, o que reduz os efeitos colaterais. Funciona porque o placebo faz com que nosso cérebro libere uma substância química chamada endorfina, que é um potente analgésico natural quase idêntico à morfina. Levantei esse assunto entre os meus alunos, contei a eles todas essas histórias. Na Irlanda, Ben Morman diz que estimula o próprio cérebro a liberar endorfinas para potencializar a ação dos analgésicos comuns. Eu me pergunto, o que você faz quando tem dor de cabeça? Eu respondo que converso com a minha aspirina. Digo para as pílulas, vocês são os melhores analgésicos do mundo. E vocês vão acabar com essa dor de cabeça. Vou tomar só duas em vez de três e tomo. E o que elas respondem? Elas riem, mas o que importa é que é isso que eu faço. Isso é assustador. Pode parecer estranho, mas essa é uma das muitas maneiras que temos de usar o efeito placebo em nós mesmos para nos tratarmos. Até agora, a maior parte das pesquisas sobre o placebo está centrada na dor. Mas outro membro da equipe, Nick Humphrey, acredita que seu potencial é praticamente ilimitado. Os seres humanos têm a habilidade de se recuperar de quase todas as formas de doença. E eu acredito que o placebo funciona em todos os sentidos. Até mesmo a cura de tumores cancerígenos através da ativação do sistema imunológico. Creio que as pessoas relegam rápido demais as provas reconhecidamente anedóticas quanto à cura do câncer através da interação entre mente e corpo. E é um caso que se destaca, não de câncer, mas de certa forma ainda mais impressionante. É um caso profundamente significativo para aqueles que estão tentando desvendar o mistério do efeito placebo. Porque é a prova viva do quão poderosa pode ser a sugestão. Estamos apresentando... Existe um jovem médico inglês chamado Albert Mason, sem saber que o interesse pela hipnose mudaria sua vida para sempre. Um dia eu estava pronto para aplicar a anestesia quando o paciente foi trazido. O menino tinha 15 anos de idade e estava coberto com milhões de derrugas. O cirurgião havia tentado enxertar pele do peito, que não tinha as derrugas, nas mãos dele. E ele estava desgostoso consigo mesmo porque, inclusive, as mãos do paciente haviam piorado um pouco. Como o cirurgião era jovem e um tanto presunçoso, eu disse... Por que você não o trata com hipnose? Porque eu achava que eram verrugas. O médico olhou para mim piedosamente e disse... Por que você não faz isso? E saiu da sala de operações. Sabe-se há muito tempo que, às vezes, a hipnose consegue fazer com que algumas verrugas desapareçam, embora ninguém saiba porquê. O próprio Dr. Mason havia usado a técnica algumas vezes com grande sucesso e, no dia seguinte, ele hipnotizou o garoto. Eu disse a ele, as verrugas do seu braço direito vão cair e crescerá uma pele nova, normal e macia. E pedi que ele voltasse em uma semana. Quando o menino voltou, ficou claro que a hipnose havia funcionado. A mudança era fantástica. Este é o braço do menino antes e depois da hipnose feita pelo Dr. Mason. Eu sorri e disse... Isso é muito bom. Vamos lá mostrar para o Dr. Moore, o cirurgião. Levei o menino para a sala de operações, onde o médico estava operando, e havia uma grande janela de vidro no hospital de East Greenstone. Eu fiquei do lado de fora e estendi os braços do menino. O tratado e o não tratado. O Dr. Moore olhou, de olhos arregalados. Ele passou o bisturi ao assistente e saiu. Ele olhou e disse... Meu Deus! Respondi... Eu disse que as verrugas sumiriam. Ele respondeu... Verrugas? Não são verrugas. Isto é eritrodermia ictiosiforme congênita. Ele nasceu com isso. É incurável. Ele nasceu com isso. É incurável. O que Albert Mason havia feito era impossível. O menino havia nascido com uma doença que tornava sua pele grossa e rachada, como o couro de elefante. As vítimas sofrem de infecções intermináveis na pele, que acabam se provando fatais. A maior parte delas morre na infância. Mas o paciente do Dr. Mason sobreviveu com pele nova e rosada, que cresceu em quase todo o seu corpo. E isso salvou a vida dele. E o londrino, maltratado na escola por causa de sua aparência estranha, pôde ter uma vida normal. Puramente por causa do poder da sugestão, que é um componente essencial para o efeito placebo. Quando o caso foi publicado no British Medical Journal, em 1952, a mídia mundial enlouqueceu. Milhares de pessoas telefonavam. Foi preciso colocar uma telefonista só para atender essas ligações. Várias cartas chegavam. E de uma hora para outra me vi naquela situação espantosa. A revista Time me fotografou e me colocou ao lado de Katherine Happyburn. Todas as vítimas da ictiodermia, num raio de 1.500 quilômetros, vieram para cá. Não eram muitos. É uma doença muito rara. Tentei tratar todos eles, mas nenhum respondeu. Nem sinal. O Dr. Mason nunca mais conseguiu repetir o primeiro incrível sucesso. E ele acha que sabe porquê. Agora, eu sabia que a doença era incurada. Antes, achei que eram verrugas e tinha certeza de que conseguiria curar verrugas. Depois do primeiro caso, passei a interpretar. Eu sabia que não havia como curar. E eu tenho certeza de que passava isso. O caso do garoto com pele de elefante forçou Albert Mason a procurar respostas além da medicina convencional. Hoje, ele mora em Beverly Hills, na Califórnia, onde é um grande psicanalista. A última vez que ele viu o menino foi há mais de 40 anos, mas nunca o esqueceu. E nunca parou de se perguntar o que havia acontecido. Após uma longa busca, encontramos o garoto com pele de elefante, que agora é um homem de 67 anos. Ele não tem filhos, mas é casado e mora aqui em Londres. Inacreditavelmente, ele ainda está livre da terrível doença que deve tê-lo atormentado quando era criança. Mas o Dr. Mason nunca revelou a identidade do paciente, pois essa era a única chance que ele teria de levar uma vida normal. Com isso, um dos mais célebres casos na história da medicina escorregou de volta para as sombras. E é lá que ele quer permanecer. Mas nesse caso único, pode estar a esperança para o futuro, a possibilidade para o poder de cura da mente. Descobrir exatamente qual a combinação de imagens, sons e símbolos que podem curar o incurável, continuará sendo um dos maiores desafios para os cientistas que se reuniram nesse recanto remoto da Irlanda. Lesta também descobrir como fazer para usar o efeito sem recorrer à mentira. Há um sentimento difundido de que o placebo só funciona se você não sabe que é isso que está recebendo. Isso é por causa da pressuposição de que se você toma um placebo e sabe disso, você sabe que está tomando um remédio falso. E como melhorar com um remédio falso? Mas e se acreditássemos que placebo são remédios de verdade? Então, tomar um placebo significaria fazer um tratamento com a última palavra na medicina de integração mente-corpo, pelo menos é o que a mídia diria. E nesse caso é perfeitamente plausível imaginar que alguém que toma um placebo reaja positivamente. Estou muito animado com o que está acontecendo. Acho que finalmente a ciência... As revoluções científicas raramente acontecem de um dia para o outro. Mas esta semana será lembrada como a semana em que cinco cientistas de áreas completamente diferentes encontraram uma voz comum. Será que sou o único? Eu não estava esperando por isso. Normalmente só nos reunimos para discordar uns dos outros, mas você sabe, esse é o silêncio de concordância. Graças a esse grupo, temos pela primeira vez uma pauta que se concentra no efeito placebo. Segundo esses especialistas, adequadamente aproveitado, o efeito placebo poderia diminuir em um terço o custo do atendimento médico, permitir que tomemos menos remédios e que aqueles que tomarmos sejam mais eficazes, e que menos procedimentos cirúrgicos, com todos os riscos envolvidos, sejam necessários. Isso ajudará os médicos a realizar todo o seu potencial de cura e dar a nós, pacientes, um controle sem precedentes sobre nossa própria saúde. E está sendo considerado algo tão importante que em 2001, as agências de saúde do governo dos Estados Unidos dedicaram mais de 5 milhões de dólares para as pesquisas sobre o placebo. Isso significa que a força-tarefa reunida na Irlanda e outras podem continuar seu trabalho, a fim de determinar a melhor forma de explorar o efeito placebo. Mas, agora é hora de relaxar e refletir. Isso é sensacional. Podemos ver como um sorriso e um beijo podem ser transformados num processo fisiológico que pode me tornar uma pessoa mais saudável. É fantástico porque atinge a essência do que somos como seres humanos. Esta será potencialmente lembrada como a era em que o efeito placebo chegou à maioridade. E é fantástico fazer parte disso. Parece uma parte de nossa humanidade que é mágica. Podemos nos fazer bem. Versão Brasileira DPN Santos DPN Santos